Porque imagine que você é uma criança e seus pais estão te punindo. E você sente que se não for perfeito, não merece ser amado. Dando as boas-vindas ao programa, John Gray. Como está, John? Estou ótimo. Feliz por estar aqui. Obrigado por participar. Seus livros foram essenciais na minha vida e percebi isso só depois do casamento. Isso é verdade pra muitas, né? Conheço pessoas solteiras que pensam, pra que eu preciso disso? E então, você se casa. Percebe-se que homens e mulheres são diferentes às vezes. Não lembro quando o seu lendário livro, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, saiu. Não sei quantos anos eu tinha, provavelmente estava lendo. Abriu meus olhos pra tantas coisas. Entrei um pouco mais preparado para relacionamentos, mas depois precisei me aprofundar. Depois de entrar em alguns relacionamentos sérios. Sim. Relacionamentos trazem à tona tudo o que precisamos para crescer. Sem dúvida. Sem dúvida. Como começou essa jornada e surgiu esse conceito? A ideia de homens são de Marte, Mulheres são, para mim. Possivelmente um dos melhores títulos para um livro de autoajuda não ficcional de todos os tempos. Sim, sabe o que é único sobre esse livro? Ele não foca tanto em autoajuda, mas em identificar como interpretamos mal uns aos outros. Isso mesmo, exato. É que temos muitas expectativas irreais, mas quando criança nunca imaginei que me tornaria um especialista em relacionamentos. Eu era só um garoto normal crescendo, me divertindo com drogas, sexo e tudo mais nos anos 60. E foi assim que acabei escrevendo este livro. Após Woodstock, fiquei tão chapado que despenquei. Pensei, deve haver outro jeito. Os Beatles disseram que sim. É possível ficar chapado sem despenque, através da meditação. Assim aprendi MT. Conheci Maharishi logo após a saída dos Beatles e fiquei com ele por nove anos. Ele foi um grande mentor na minha vida, fui seu assistente pessoal e ensinava nos programas de formação de professores dele. Ele foi uma grande influência, tanto que tinha o meu pôster. Nos anos 70, meu cérebro foi estudado. Um pôster com minha foto e a função cerebral era exibido em 3600 centros. Mostrava como a meditação pode induzir esse estado. Sou meditador há 50 anos, uma parte significativa da minha vida. Durante esse tempo, mantive celibato como monge. Eu o imitei. Um mestrado é onde você domina algo externo. A graduação é obter uma gama de conhecimentos. Algumas pessoas seguem para o mestrado. Tem algo que me atrai muito. Eu desejava me transformar naquilo. De certa maneira, consegui e estava apto a responder qualquer pergunta que surgisse. Era o momento de trilhar meu próprio caminho em direção ao doutorado em pensamento original. Aos 28 anos, embarquei nessa jornada e retomei minha vida sexual após um hiato de nove anos. Não me masturbei esse tempo todo. Um monge de verdade não se masturba. E uma pessoa autêntica também não. No caso dos homens, o sêmen pode ser liberado pela pele. Quando eu suava, sentia o cheiro de sêmen, que pode até chegar ao cérebro. Eu estava navegando online e me deparei com muitas estrelas famosas, celebridades e gênios do passado praticando o celibato escolhido. Não estou procurando sexo online, mas sim aprendendo a integrar essa energia vital e compartilhá-la somente quando estou repleto de amor, para evitar o esgotamento. Caso contrário, as pessoas estão sendo drenadas o tempo todo agora. Essa foi minha jornada. Então, quando retomei o sexo, aos 29 anos, após nove anos de abstinência escolhida, eu tive várias namoradas, dizia que já fui monge. Pedia para me ensinarem o que as fazia felizes em seus corpos. Surpreendentemente, isso era aceitável e até atraente para elas. Elas compartilhavam desejos e percebi nuances no sexo. As mulheres eram todas diferentes, com experiências diversas e únicas. Decidi, então, começar a ministrar seminários sobre sexo, pois somos muito distintas nesse aspecto. Para manter uma vida sexual saudável, a comunicação é fundamental. Então, me tornei especialista em comunicação e relacionamentos, o que meu professor Maharishi nunca ensinou. Ele nunca abordou esse tema. E, ao sair de um culto, percebi que é como sair de outro culto. Um culto agradável. Era agradável. Culto muito agradável. É um culto agradável. Não todos loucos, mas como o professor dizem que não pode ensinar MT se sair. Você sabe, ensinamos o que precisamos aprender. Eu sou um mestre em meditação, então não era o que eu precisava. Parei de ensinar. Pensei, o que mais posso ensinar? Acabou sendo tudo o que ele não ensinava. Cresci à sombra de uma árvore e fui plantado em outro lugar para seguir meu caminho. E o que a MT faz? As diversas meditações praticadas estimulam a criatividade para resolver problemas. Assim, me tornei um solucionador de problemas. As pessoas participam dos meus seminários sobre sexo e amor, buscando meu aconselhamento em seguida. E, então, no aconselhamento percebi que as mulheres não entendiam os homens de jeito nenhum. Quero dizer, elas não nos entendiam mesmo. E os homens, certamente, não entendiam as mulheres. E meu entendimento das mulheres cresceu, pois os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Por cerca de nove anos, aconselhei mulheres oito horas por dia. E as pessoas perguntavam como eu podia dizer que as mulheres são assim. Eu respondia que, ao longo de oito horas diárias, centenas de mulheres passaram pelo meu escritório com as mesmas reclamações sobre seus maridos. Todos temos diferenças únicas, mas, quando se trata do que nos incomoda, qualquer incômodo é uma má interpretação da realidade. Com 70 anos, sou feliz e bem-sucedido. Não me deixo levar por interpretações erradas. Nada me incomoda de verdade. Ainda tenho paixão e discordo de algumas coisas. Evito debates acalorados sobre questões trans. Acredito que estão indo na direção errada. Precisamos entender que homens e mulheres são diferentes. Sua identidade sexual só é realmente conhecida na puberdade. A grande diferença está nos níveis biológicos. Homens precisam de 10 a 20 vezes mais testosterona para evitar estresse, enquanto mulheres precisam de 10 a 20 vezes mais estrogênio. Além disso, algumas coisas estimulam a produção de estrogênio. Certas coisas produzem testosterona, mas isso só acontece na puberdade. Para um menino nessa fase, sua testosterona aumenta 10 vezes. Já uma menina, seu nível de estrogênio dispara e ela começa a menstruar. Seus hormônios. Então, nem sabemos quem somos em termos de nossa identidade sexual. Eu sei que é controverso, mas acabei de terminar a palestra sobre isso, então está saindo de mim. É o que está acontecendo no mundo hoje. Toda essa discussão. Quando escrevi Homens São de Marte, foi o começo das universidades, dizendo coisas sem sentido, como todas as diferenças de gênero são apenas construções sociais e que homens e mulheres realmente não são tão diferentes. Eu concordo. Você sabe, a sociedade nos define como homens e mulheres. Eu não uso vestido. Quero dizer, na sociedade, se você está na Escócia, homens podem usar, sabe? Então, é a sociedade dizendo coisas. Mas a maioria das sociedades, ou na verdade todas historicamente, criam uma cultura que apoia os homens na produção de testosterona e promovem as mulheres na produção de estrogênio. Se as mulheres não dobrarem seu estrogênio na presença de um homem, a espécie está em risco. Para engravidar, os níveis de estrogênio das mulheres precisam ser 20 vezes maiores que os dos homens. Existem certas funções biológicas, evolutivamente falando, que nos levam a criar culturas que promovem o bem-estar. Ao olharmos para o corpo, vemos os hormônios do estresse. Os hormônios do estresse são úteis a curto prazo, como ao fugir de um tigre. Porém, é importante não permanecer constantemente sob seu efeito. Ao analisar esses hormônios, observei que, em homens estressados, a testosterona diminui e o estrogênio aumenta. Já nas mulheres sob estresse, o estrogênio diminui e a testosterona aumenta. Em geral, homens em estado de bem-estar têm níveis de testosterona de 10 a 20 vezes superiores aos de mulheres felizes. Uma mulher feliz tem níveis de estrogênio 10 vezes maiores que os de um homem, dobrando quando excitada. Se ela tem um orgasmo, o nível é 20 vezes maior que o de um homem. São fatos simples, não complicados. Muitos pedem mais pesquisas sobre o assunto. Sempre precisamos de mais pesquisas. Mas ninguém olhou para essas diferenças hormonais simples em termos de ter melhores relacionamentos? Por exemplo, se uma mulher tem baixo estrogênio, ela está em estresse crônico e as mulheres são. É algo de extrema importância. Muitas mulheres buscam alívio na terapia, onde adquiri muito conhecimento. Aconselho mulheres diariamente e descobri que resolver seus problemas não era a solução. Ao ouvir mais, minha agenda ficou lotada. Percebi que fazê-las chorar as deixava verdadeiramente felizes. Ajudá-las a vivenciar emoções vulneráveis não compartilhadas no trabalho é essencial. Quando você compartilha suas emoções vulneráveis, que não compartilha com ninguém, você está realmente produzindo muito estrogênio, o que é fundamental para as mulheres engravidarem. A natureza te recompensa se você ainda for capaz de espalhar a espécie. Deixe-me perguntar por que preciso saber. No programa, algumas pessoas estiveram na presença de Maharashti, Maharishi. Como foi estar diante de um mestre acendido assim? Eu tenho pessoas no, sabe, oito semanas, algumas semanas aqui, nove. É inédito. Como foi isso? Foi magnífico. E minha vida agora é mais magnífica. Mas, veja, uma das... Todo mundo tem seus. Se eu fosse um jogador de basquete profissional, apenas fazendo cestas, acho que é assim que se chama. Se ele realmente estiver no fluxo, é êxtase. Certo? Essa é uma forma de experimentar o êxtase. Ser habilidoso em algo. Eu me tornei muito bom em meditação, o que implica em se tornar celibatário. A energia vital sobe pela coluna e ilumina o cérebro. É por isso que os grandes yogis são celibatários. Todos eles são celibatários. Agora. O que sou? Ainda sou um grande yogi. Ontem tirei o dia de folga. Meditei por 16 horas, tá bom? Estava em êxtase meditativo. Estou nesse lugar o tempo todo, mas ainda sou celibatário. Aprendi a fazer sexo sem ejacular. O estado yogi muito elevado. É. Você não precisa mais transcender a vida. Você sobe para encontrar seu eu superior. Então você aprende a trazer seu eu superior para todos os seus centros de energia. Assim você cria sucesso, paga contas, ganha dinheiro, faz sexo, cria filhos, tem netos, vive no mundo, mas traz o divino para o mundo. Então, se pensarmos em nós mesmos como humanos, a parte humana de nós, apenas um animal condicionado, certo? Tudo o que fazemos, pensamos que temos livre arbítrio. Não temos até cometer erros e sofrer. Percebemos que nosso sofrimento é causado por nós mesmos. O divino entra. Essa consciência divina nos mostra que criamos nossa realidade. Quando estou chateado, ainda fico assim, é parte da humanidade. a rapidez em me sentir não só bem de novo, mas ainda melhor e aprender com a situação. Veja, todo o nosso livre arbítrio. Somos uma espécie incrível que é quando sofremos. Podemos dizer, ah, eu posso corrigir isso e posso viver de forma diferente. Posso falar com minha esposa de forma diferente. Posso falar comigo mesmo de forma diferente. Posso interpretar a realidade de forma diferente. Por isso a MT ensina sobre inteligência criativa. inteligência criativa é olhar para algo novo em vez de repetitivo. Criar. Então, vou encontrar uma maneira de lidar com as reclamações da minha esposa e minha raiva, reagindo como um animal. Por que não pensar em uma solução criativa para não reagir assim, tipo, não vamos falar sobre isso agora, vamos focar no porquê eu te amo tanto. E você pode fazer isso de forma simples. Se você evitar escaladas, discussões nos relacionamentos crescem. Ao iniciar uma, entra-se em luta ou fuga, com queda nos níveis de testosterona masculina. Muitas vezes, o que digo é contra-intuitivo, oposto às crenças atuais. Estamos indo na direção errada. Bobagens. Quando um homem fica verdadeiramente irritado, é crucial que ele cale a boca, seguindo a filosofia militar e os ensinamentos de Buda. Se estiver aborrecido, é melhor parar de falar. Essa abordagem deve ser aplicada a situações envolvendo homens. Ele ensinava essa técnica principalmente aos homens. Quando sua esposa está chateada, o que fazemos instintivamente? Dizemos coisas como esqueça, não se preocupe, sem problema. Ei. Por que trazer isso à tona repetidamente? É o que dizemos. Porque não precisamos de tanto estrogênio. Quando você compartilha seus problemas, você libera estrogênio. Se alguém te ouve e seu estresse diminui, você se sente melhor. Seu cérebro equilibra a situação percebendo que não é tão grave, por enquanto. É disso que as mulheres precisam. Por isso a terapia é tão importante com 90% das pessoas que buscam ajuda sendo mulheres. Elas só querem desabafar, em essência. Então me diga, porque eu meditei, provavelmente. Meu recorde é de 4 horas, 4 horas e meia. Bom pra você. Eu medito diariamente por uma a duas horas. Era meu objetivo. Isso é fantástico. Sim, tento. Realmente me esforço pra fazer isso no mínimo. Eu não consigo entender o que acontece em uma sessão de meditação de 16 horas. Bem, é diferente agora do que era antes. Agora, naqueles dias, eu tinha que me mover. Meu corpo tremia. por certos bloqueios pra energia fluir. Você verá pessoas com suas contas de japa. Elas continuam fazendo algo. Certo. Isso libera qualquer bloqueio que você tenha. Pra mim, era como... Era literalmente como esse tigre. Como o tigre por horas e horas e horas. E se você puder imaginar. Durante o sexo, há algum problema com o horário? Não, você realmente não pensa no tempo agora. Você não pensa no tempo de jeito nenhum. Se imaginar esse êxtase, houve êxtase. E eu passaria por isso. Identifiquei agora basicamente 34 níveis. 32. 34 níveis de diferentes perspectivas. Aqui está um clássico. Se você ler livros espirituais, você verá diferentes tipos de iluminados. As pessoas descrevem isso de maneiras diversas porque experimentam de forma única um exemplo clássico é durante a meditação quando percebe que o espaço ao redor é infinito. E isso se torna muito divertido. Eu chamaria isso de meu primeiro verdadeiro. Despertar de iluminação aos 28 anos. Mas, mesmo aos 24, lembro-me de meditar por uma ou duas horas. Você provavelmente já teve essa experiência. Descrevo como minha mente encontrou o seu lugar de descanso. Sim, é tão bom. Quando sua mente descansa, e você está em repouso, surge um fluxo. Certo. Há o fluxo. E não há mais nada. Tempo e o tempo para. Você está nesse tipo de êxtase. Eu uso a palavra êxtase mais do que qualquer outra. Êxtase é uma boa palavra, mas não captura bem. Descreva a sensação que você tem ao sair. Há vários níveis. Por exemplo, a felicidade é um deles. Outro é o êxtase. e também a suavidade, como se fundir numa sensação de nuvem. Todos esses níveis diferentes. A maioria conhece os sete centros de energia, chakras. nascemos com centros mais desenvolvidos e outros dependem de outros para se desenvolver. Por isso, somos atraídos por pessoas, pois na presença delas há uma conexão que desperta centros menos abertos. Eu tenho essa coisa onde, por anos antes de me tornar realmente famoso, eu tinha aulas com 32 pessoas. Cada pessoa tinha conexões de energia que traziam o melhor de mim como professor. Somos atraídos por pessoas com canais abertos que nos ajudam a nos abrir através da ressonância. É como algumas mulheres com quem você se sente atraído sexualmente devido a um canal específico. Com outras, não há essa atração. Não há essa atração. A temática aborda a interligação dos campos energéticos. Meditação consiste em estabelecer um canal entre os chakras, resultando em êxtase, suavidade e paz ilimitada. Particularmente, é a minha preferida. Consigo ativar os 34 níveis e me encontrar em todos simultaneamente. Mas o foco em um cria uma experiência distinta. E um deles é onde você tem isso. Presença que vem por trás de você e simplesmente permeia através de você. E não há. Meu, quando ouço Ramana Maharshi falar sobre sua experiência, é uma das, sabe, são todos níveis diferentes. Posso me relacionar com a experiência espiritual de qualquer pessoa. Você pode, então, ver quais canais de energia estão abertos para essa pessoa. E a MT desperta. Principalmente, o que as pessoas experimentam durante a técnica de MT é que certas pessoas foram atraídas por isso, porque Maharishi, sua ressonância com ele, ajudaria você a experimentar a bem-aventurança. E então, lembro que foi como uma espécie de mudança cósmica no planeta. Ele chamou de o amanhecer da era da iluminação, mas tínhamos essas aulas com milhares de pessoas em vários hotéis, todos meditando e praticando yoga o dia todo. era como eu estava tipo o segundo que realmente começou a ter real, profunda, consciência ilimitada. Quero dizer, literalmente, você anda por aí, não há limites para a sua consciência. É simplesmente infinito lá fora. É incrível. Me deixou impressionado. Isso diminui ao trazer essa infinitude para o corpo e abre outros centros. A MT fez muito isso. Muitos meditadores de MT falam sobre como outros também fizeram. Na mesma semana, isso começou comigo e eles tiveram outra experiência. Era como se mil pessoas estivessem experimentando uma consciência ilimitada. Isso é consciência livre, sem limites. Depois de um tempo, cerca de um ou dois anos, lembro-me de sentir essa consciência ilimitada, mas desejo ser essa consciência. Assim, surge outra experiência espiritual onde eu sou essa consciência. Não apenas a experimentando, mas há alegria nisso. Cada nível tem sua própria alegria incrível. E então, ao eu sou isso e uma vez que você é isso, há outra experiência nisso, que é está tudo dentro de mim. Está tudo dentro de mim. A única outra vez que senti isso foi com a Ayahuasca, quando senti toda a floresta e os animais dentro de mim. Os sons estavam em mim, porque está tudo dentro de mim. você se fundiu ao entorno. Sim, não, é isso, eu sou isso. Mas esse eu sou é diferente. É uma experiência única de ser um com tudo ao meu redor, tudo ao meu redor, dentro de mim, como eu. E então, percebe-se a dissolução do ego. O que é isso? Se eu sou isso e isso está em mim, então eu sou. Então, quem sou eu que sou isso ali que eu sou? Outra frase clássica para refletir. eu sou o que sou, algo para questionar até experimentar. É incrível. Experiência. Porque uma vez que sou isso, é tudo. Então, não há eu. Então, você se pergunta, quem sou eu? Outro ensinamento hindu é o net net, que significa eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso. Eu me lembro que Rajnish tinha um exercício divertido onde você imagina que morreu e você se foi e todos estão no seu funeral. Eu costumava incluir isso nos meus seminários. É uma experiência interessante de não ser, exceto quando eu não sou isso, porque eu sou aquilo e então eu sou, eu sou o que sou. Então, de repente, bem, quem sou eu? Essa é a consciência da sua consciência de algo. Então, a consciência da consciência é um pouco assim, mas mais profunda. Uma vez que você tem, não sou mais esse ego individual. Então, o que sou eu? Este corpo e tudo mais são um só. Assim, você se conecta com a fonte. Quando alguém está sendo criativo, escrevendo ou fazendo um filme, você está na fonte, certo? Está fluindo o fluxo, você está nele e é um estado e então há isso. E depois uma rendição total onde você percebe que a fonte está fazendo tudo por você, especialmente quando está em contato, depende disso. Não sou mais eu fazendo, dependo disso. Lembro que, para mim, sempre foi assim. Na primeira vez que faço algo, é como se fizesse muito bem por estar mais em contato com a fonte. Faço yoga desde os três anos quando criança costumava. Pelo menos sentar 20 minutos ao lado do aquecedor todas as manhãs. E o que eu não sabia na época é que eu estava entrando em transe meditativo. Sim, parte da minha família. Se você fosse um ator, seus pais seriam atores. Você meio que passa a linhagem. Minha mãe era a... Meu pai me ensinou yoga aos três anos. Todos nós praticávamos yoga em Houston, Texas. Eles são muito ligados ao mundo espiritual. Minha mãe tinha uma livraria esotérica. Ela nunca fez propaganda. Com uma vasta coleção de livros em sua biblioteca, decidiu comprar uma casa para apenas emprestá-los. Com o tempo, tornou-se a maior livraria esotérica espiritual do país, precisando adicionar uma nova ala à casa. E assim foi feito. Eles só tinham uma plaquinha pequena. Era isso. É o que eu faço. As pessoas sempre me pedem habilidades de marketing. Eu só atendo as ligações. É só isso que eu faço. É meio parecido com a lei da atração que todos falavam por um tempo. Estou no filme O Segredo. Cortaram o que eu disse para tipo um décimo. Porque não é só sobre. Atrair o que está acontecendo por dentro. Você precisa aprender a processar todos os pensamentos subconscientes que dizem que não vai acontecer. As pessoas dizem que só pensam positivo, mas podem estar negando emoções, dúvidas e medos. Por isso, questionam por que ainda não aconteceu. A resposta é que não processaram todos os obstáculos internos para permitir que isso se manifeste em suas vidas. E o sucesso é difícil. Você olha para tudo isso. Eu sei que parece terrível para as pessoas menos bem-sucedidas. Mas veja as estrelas de cinema e suas vidas loucas. Pessoas ricas, quão caóticas são suas famílias. Em Hollywood, não é uma estrela até passar por reabilitação, certo? É um caminho que você deve seguir. Mas isso significa que se você entender que ir para a reabilitação significava que sua vida estava realmente horrível e ruim, as pessoas não entendem. Porque quanto mais seguro você está para ser você mesmo. Agora, uma vez que você tem alguma conquista, sucesso, as pessoas confiam em você. Elas te apreciam. Você diz, ah, eu posso ser eu mesmo. Eu sou tão incrível. Eu posso ser eu mesmo. Então, basicamente, tudo o que não é você sai de você. Então, você vê que eles são como um bando de crianças mimadas. O mesmo ocorre no casamento, quando você começa a tirar a roupa com alguém. Quando foi a época em que você crescia e tirava a roupa o tempo todo, você era um bebê. Então, todos ficam melosos e infantis e o amor é tão bonito. Essa é toda a essência de quem somos quando chegamos. Mas podemos lidar com todas as emoções, experiências reprimidas, suprimidas e sistemas de crenças limitados que se formaram naquela época? Se nos primeiros sete anos de vida os pesquisadores afirmam que estamos quase sempre em um estado de sonho, produzindo ondas cerebrais teta, o mesmo estado presente na hipnose ou nos sonhos. Assim, somos constantemente influenciados. Nossa autoestima inicial é formada pelos nossos pais, herança e experiências. Ao nos tornarmos conscientes, podemos questionar nossas emoções e interpretações da realidade, como lidar com a raiva e entender melhor nossas reações e como posso sair disso. Apenas perceber não basta. É preciso tecnologia e habilidades pouco conhecidas ao longo da história, devido a um antigo ditado sobre a caixa de Pandora que representa o desejo. Enquanto não tiver desejo pessoal e for mais um coletivo comunitário, você não tem um eu, porque ao ter desejo pessoal surge a paixão. Se não alcançar o que quer, fica apaixonadamente negativo. São os demônios que surgem ao ter autoestima e se perguntar o que deseja. Culturas têm reprimido as pessoas de questionarem o que você quer, em contraste com um coletivo. É a família que você respeita, os pais que você respeita, a sociedade, você dá sua vida pelo seu país, todo esse pensamento. E então, você tem o budismo aqui dizendo para alguns, as pessoas interpretariam como desistir do desejo, quando na verdade ele estava dizendo desista do apego ao desejo. Mas estava minimizando o desejo. Por quê? Se você analisar algumas pessoas contentes na vida, elas estão felizes com o que têm. Elas não desejam mais. E o que acontece é meio como um homem. Quando ele se aposenta, ele para de querer e sua testosterona diminui. Ele morre dentro de três anos após se aposentar. São os dados estatísticos. Seguro de vida. Com desejo. Adoro o conceito que você está falando. Você está dizendo que nós, como espécie, somos como pessoas? Como mestres ascensionados e os yogis do mundo, eles apenas se veem completamente conectados, sendo todos um ao invés de indivíduos? Separados do mundo? Pense assim. Você só fala sobre isso acontecer. Para mim, é onde coloco minha atenção. Quando está na fonte, é um contudo. Certo? Mas ser um contudo é não haver ninguém. Descrever essas coisas é complicado, não é mesmo? Você é parte da fonte. É simplesmente o que é. Existe uma consciência disso. Quando voltamos à fonte, somos iguais. Mas eu te vejo de maneira única, pois estou integrado. Eu também sou um indivíduo. Pode-se dizer que somos como ondas em um grande oceano, feitos da mesma essência. Retornar aos ensinamentos de Maharishi sobre meditação transcendental é ótimo para iniciantes, podendo ser uma prática para toda a vida. Maharishi costumava pegar essas flores e olhar. Vê essas pequenas pétalas? As pétalas verdes e as brancas, flor e o caule verde? Se você olhar um pouco mais, encontrará a seiva. E mesmo que aqui fique branco, ainda é seiva. E mesmo que aqui seja verde, ainda é seiva. Então, esse é o estado não manifestado da vida. A fonte é única, um oceano só. Parte da iluminação é reconhecer que você é um com o oceano, uma onda nele. E você é o oceano. É como tirar duas garrafas de água do oceano. Você está dividido. Vocês são água, mas estão em uma garrafa. Eu sou o oceano, um pedacinho dele, certo? Mas aí a loucura é que eu sou a garrafa. A loucura é que eu sou a garrafa. E tem outra loucura que eu sou o... Certo, ok. Outro santo na Índia. Gosto de falar sobre minhas experiências lá. Estive lá muitas vezes. Muito. Mas outro santo, maior baba, é bastante famoso. E ele costumava se bater todos os dias. Só para. O que ele fazia? Não consigo lembrar exatamente. Agora está voltando muito no tempo com o maior baba. mas maior baba visitava hospitais psiquiátricos. E ele dizia que metade das pessoas nos hospitais psiquiátricos são todas iluminadas por Deus. E que elas pensam que elas pensam que são Deus. Certo? Há tantos Jesuses nos hospitais psiquiátricos. Certo? E Budas nos hospitais psiquiátricos. Mas veja, eles têm essa experiência e não a mantém mais em uma garrafa, mas acham que são o oceano. Parte de ser lógico e razoável e viver neste mundo é, sim, eu sou um com o oceano, mas não consigo levantar mais de 150 libras. Certo? Tenho todas essas características humanas e nós somos humanos. A parte humana de nós é uma parte de nós. Um velho ditado diz que errar é humano e ser divino é aprender com esses erros e mudar seus caminhos, sua maneira de pensar, sua maneira de agir. e o que está acontecendo no mundo hoje é que estamos passando por uma pequena regressão, maior liberdade. Veja, isso foi ó. Vou falar um pouco sobre o que está no meu livro, que eu acho que para relacionamentos se chama aqui Além de Marte e Vênus, porque o que aconteceu no mundo hoje são mudanças dramáticas e começou após a Segunda Guerra Mundial e não, a Segunda Guerra Mundial deveria ser a guerra que acabaria com todas as guerras. E então, o que você viu nos anos 60 foi liberdade, mais liberdade. Quando você tem mais liberdade, qualquer coisa que está reprimida dentro de você sai, certo? É por isso que você vê pessoas ganhando na loteria e ficando felizes por um tempo, mas logo voltando à infelicidade anterior. é quando você se sente seguro para ser você mesmo, permitindo que partes reprimidas venham à tona. A terapia envolve olhar para a nossa reatividade condicionada por experiências não processadas da infância. Por favor, imagine-se como uma criança sendo punida pelos pais, sentindo que se não for perfeita não merece amor. Equívoco comum. Todos somos imperfeitos e merecemos amor. Devemos aprender com nossas falhas para crescer. Uma criança não conhece a si mesma. Todos nascemos puros, com amor e abertura. Principalmente abertos e amorosos, assim, alegres, alegres, esperançosos, uma onda de positividade. Mas quem sou eu para merecer isso? Olhamos no espelho, assim como hoje. Eu precisei me olhar no espelho e pentear o cabelo. Como descubro quem sou, pelo tratamento recebido ou pela percepção alheia? Se estou sendo punido, é simples, eu era imperfeito e se sou imperfeito, não mereço amor. Eu mereço ser punido, eu mereço sofrer, não posso fazer isso. Como mudar esse condicionamento para que, quando você cometer erros aqui, eu sou um adulto, eu cometo um erro. Certo? Aprendo a lição e deixo para lá em vez de ficar segurando. Veja, tendemos a segurar, segurar, e algumas pessoas tão carentes de amor não admitem erros por medo de perder o amor ao serem descobertas. É um mundo de psicologia e sentimentos reprimidos. Quando alcanço altos níveis de iluminação, tudo isso vem à tona na noite escura da alma. É uma etapa da iluminação, com coisas loucas surgindo. Você precisa controlar sua arrogância e ousadia. Há um clichê com essas grandes estrelas. Seus egos são enormes e é preciso conceder-lhes um pouco de liberdade, pois todos sempre concordam com eles. Eles se tornam extremamente impacientes, irritadiços e deprimidos recorrendo às drogas para evitar esses sentimentos. Eu me dedico à prática da meditação e ao viajar para a China, minhas ideias continuam a se expandir. Na China, a distinção entre homens e mulheres é claramente reconhecida. América. Fui cancelado em 2000. Eu sou o maior sexista nas universidades. Uma das minhas filhas foi para Berkeley e em seus estudos sociais, o professor estava segurando meu livro dizendo que era sexista. Mineapol Mars era o livro mais vendido que minha filha tinha. O professor criticou meu livro citando-me. Minha filha disse que conhece o autor e duvida que ele tenha dito aquilo. Sabe que ele não pensaria assim. Você leu mesmo esse livro? A professora para seu crédito disse não. Veja, só de dizer que homens e mulheres são de planetas diferentes já te fazem um sexista. O que eu quero é nos ajudar a entender nossas diferenças de forma positiva. Se não as compreendermos assim, homens podem achar que mulheres são loucas e mulheres podem achar que homens são narcisistas. Isso é o que ocorre hoje. Quais são as maiores diferenças na comunicação entre homens e mulheres? Estamos falando de dois períodos de tempo, certo? Vamos abordar homens em São de Marte. Geralmente, as pessoas se identificam com isso ao ter filhos, pois antigamente se casavam e tinham filhos. Ao se casar e ter filhos, você assume um compromisso abrindo seu coração. Primeiro, você está ficando nu com alguém. Isso faz com que todo o seu condicionamento apareça, trazendo de volta emoções infantis de medo. Crianças choram o tempo todo. Elas riem e choram. É muita dor emocional para sentir. Ninguém me ouve, ninguém está lá por mim. Eu não tenho poder, não consigo sair deste berço. Todas essas emoções reprimidas não aparecem. Quando você se sentir mais maduro, com autoestima e no controle da minha vida, os sentimentos de impotência fora de controle começam a surgir, incluindo a traição, um grande problema. Fazemos um grande alarde sobre traição. Bem, uma criança sente isso. Um dia estamos felizes e atentos a ela, pensando que todos nos amam, mas em um dia ruim nos sentimos ignorados e traídos. É assim que os casais se relacionam passando tempo juntos. O homem está atento a ela. Ela o ama, ele a ama, e então ele precisa ir para a sua caverna. Essa é uma frase popular de homens são de Marte. Agora temos a caverna do homem e tudo isso parte da nossa cultura. É importante para as mulheres entenderem que para os homens, quando ficam muito próximos, precisam se afastar. E eu mencionei a teoria do elástico comparando homens à Marte. Eles se aproximam muito das mulheres, mas em determinado momento precisam se afastar para depois se reconectar. Não estão pensando em reencontrar, apenas em fazer suas próprias coisas e não estar juntos o tempo todo. E as mulheres nos culpam se não entendem, porque conexão, quando você está junto e compartilhando, aumenta o estrogênio. Estar sozinho aumenta a testosterona. Sentir-se independente também aumenta a testosterona. Biologicamente, as pessoas não entendiam os hormônios por muito tempo. Elas apenas sabiam que era importante sair e fazer suas coisas. Não leve isso para o lado pessoal. Mas hoje, todos achamos que devemos ser iguais. e isso meio que foi incorporado ao casamento, até porque o homem era o provedor. Então ele ia embora porque a amava. Pense nisso. Estou indo fazer meu trabalho porque te amo. E a mulher pensa, claro, ele me ama porque está indo embora. Mas agora temos uma sociedade onde as mulheres não precisam dos homens para sair e ganhar dinheiro. Elas também estão lá fora ganhando dinheiro. Então agora, ambos estão indo embora. Certo? E a conexão, ela não está recebendo a conexão que precisa. E vemos isso pelo desequilíbrio hormonal das mulheres. Hoje, eu estava debatendo com uma mulher que dizia que não existem sexos. Ela disse que sabia tudo sobre hormônios pois não podia ter filhos. Fez quatro anos de injeções hormonais. Comentei que pessoas saudáveis não precisam de hormônios. Mulheres são feitas para ter bebês. Lembro-me bem. Uma vez, Connie Chung me entrevistou. Ela era excelente nisso. E era uma feminista forte. E conhecia o marido dela. Vi ele assediando mulheres nos bastidores mostrando que não eram monogâmicos. Claramente, ela era viciada em trabalho e não uma mulher feliz. Claramente. Ela queria me entrevistar em um dos picos do meu sucesso. Me convidar para Nova York. Eu conhecia a Connie. Eu disse não vou me encontrar com alguém que é tão e tão. Eu disse ok, eu faço a entrevista mas você tem que vir para a Califórnia. E então ligaram de volta e disseram ok, vamos nos encontrar no meio do caminho. Em Chicago. Ela me entrevistou por três horas. É uma dessas situações típicas de uma matéria crítica. A primeira hora transcorreu tranquilamente. Porém, as duas horas seguintes foram repletas de críticas questionando tudo o que eu dizia repetidamente. Felizmente, eu estava preparado para lidar com isso pois este é um assunto tão controverso. Eu precisei aprender a manter a calma. Se você perde a calma só nem sempre é confiável. Ela estava sentada em uma cadeira de diretor daquelas elevadas com um vestido e eu na minha cadeira de diretor. Depois de todas as coisas doces que disse ela começou a dizer coisas como ah, sua mãe deve ter achado que você exagera muito. Eu respondi que minha mãe achava que eu tinha muita confiança e ela falou você não é bem um homem de verdade, né? Respondi sou um garanhão que adora basquete. Mas essas coisas me atingem. E então ela fazia essa pergunta ela fez isso umas dez vezes quem são essas loiras burras que só querem falar sobre seus sentimentos quando chegam em casa? E foi aí que ela caiu da cadeira e ela caiu da cadeira três vezes nessa entrevista. ela ficou frustrada comigo por eu manter a calma. Quem são essas loiras burras? Eu disse bem, Connie elas não são como você não são workaholics e valorizam a família o que elas fazem é provocar pegar um minuto trinta segundos disso e trinta segundos daquilo seguem nesse ritmo aumentando a frustração a cada instante no final das contas foi exatamente o que rolou no programa mulheres você diz que elas precisam falar sobre sentimentos ela não mencionou loiras burras mas disse que as mulheres têm que falar elas não precisam ter soluções isso era estranho para ela que gosta de resolver problemas e tenho que dizer nos anos 90 quase todas as mulheres sabiam que precisavam falar mas seus parceiros não ouviam bem não vemos isso hoje as mulheres chegam em casa do trabalho e muitas vezes não precisam falar estão tão masculinas e perdem a conexão com a feminilidade não tem a experiência de falar sobre o que está acontecendo ter alguém para ouvir não é totalmente nossa culpa os homens também não sabem ouvir ouvimos um pouco e dizemos ah não se preocupe vou esquecer sem problema isso a impede de expressar o que sente e validar seus sentimentos era uma palavra importante quero que meus sentimentos sejam validados você nem ouve tanto agora mas é o que precisamos fazer e há um problema real aí porque como você valida alguém que está dizendo que é difícil andar de salto alto você realmente pensa bem então não use salto alto eu sei que para mim a aparência nunca foi tão crucial como me vejo não é essencial o que faço e os homens muitas vezes não percebem é o que importa é vital elogiar como dizer querida você está tão linda lembre-se de como a admirava no início e continue assim ah esse vestido te cai muito bem você está deslumbrante esta noite veja são pequenas coisas que você não pensa instintivamente mas ao fazê-las e ver a felicidade que trazem você começa a acreditar e a notar por exemplo saíamos para caminhar minha esposa é muito feminina e se encanta com as pequenas flores eu nunca teria notado essas flores se não fosse por ela estar com você é tão bom é como se você trouxesse cor para minha vida estou tão focado em alcançar o que for e isso não é todos os homens tem a ver com o equilíbrio da energia masculina e feminina no corpo o que ocorre hoje é uma crise o equilíbrio se inclinou para o lado errado os homens foram para o lado feminino mas não conseguem voltar para o masculino então aqui sou muito masculino trabalho duro sou também muito feminino suave carinhoso e amoroso entendi ambos é isso que nossas almas desejam encarnar o espírito que é tanto masculino quanto feminino hemisfério esquerdo hemisfério direito testosterona estrogênio e não são iguais em serem os mesmos é encontrar o equilíbrio certo para você e então se eu me colocar ao jogar tênis vou gerar testosterona com a competição isso gera testosterona quando estou desfrutando de uma massagem o estrogênio é impulsionado tenho extensas listas neste livro de circunstâncias e situações atitudes comportamentos relacionamentos que estimulam o hormônio vital para o seu corpo e para os homens o hormônio essencial é a testosterona o que mais necessitam bem deixe-me perguntar algo em outra entrevista você mencionou que a injeção de testosterona ou estrogênio em mulheres tem efeitos mas não protege contra doenças cardíacas em homens pode explicar isso? sim com certeza é mais vantajoso produzir do que tomar quando é necessário recorrer à ingestão é sinal de desequilíbrio há diversas maneiras de uma mulher gerar estrogênio sendo a terapia uma delas não que eu esteja promovendo meu negócio mas a terapia se tornou enorme e 90% das pessoas que vão a terapeuta são mulheres por quê? porque elas sentam lá e falam e falam e ficam viciadas nisso eu não sou a favor de todos os tipos de terapia vou ouvir para validar e então apontar para uma mulher que ela é responsável por tudo o que aconteceu com ela se você se entrega às emoções alheias validando sim você foi uma vítima sim você foi uma vítima sim você foi uma vítima e agora como contribuiu para isso? então você pode mudar? tudo sobre ser humano é aprender a se conscientizar de nossas imperfeições e então aprender com isso e mudar pivotar fazer algo novo e diferente por compaixão devo dizer que ninguém sabe como fazer isso hoje pois estamos em um mundo diferente se um homem está chateado com sua esposa geralmente entra em uma discussão e ela escala certo então a nova regra é ao começar a escalar diga ao seu parceiro que não devem falar sobre isso agora e vamos focar no que somos gratos isso soa tão falso e blá blá certo e uu uu mas é o que funciona o que é louco é se você está com raiva de falar porque quando os homens estão com raiva e falam ficam mais e mais irritados biologicamente a testosterona dele cai o estrogênio sobe gerando desequilíbrio hormonal nesse estado o fluxo sanguíneo para a parte humana do cérebro e ele reage com base no condicionamento da infância dos ancestrais até os macacos levantar a voz é um traço de macaco macacos não se comunicam então discutem a importância de algo isso dói bem você não mudou então dói veja fica mais alto tudo é condicionamento primitivo precisamos reconhecer quando agimos como animais e parar e quando você se sente grato feliz esperançoso ou orgulhoso você está sendo mais humano esses sentimentos representam quem você realmente é a vida nos desafia a não cair em padrões infantis ou instintivos de sobrevivência é importante nos equilibrarmos mesmo que pareça esotérico brincando sugiro que além de ler meus livros você se junte ao grupo de John Gray por três meses para melhorar seu relacionamento é isso não te quero mais líderes de culto querem controlar sua vida pegar seu dinheiro me dê três meses para mudar sua mente ok porque ao se aprofundar em um relacionamento você acaba debatendo intensamente elevando seu temperamento isso ocorre para intimidar a outra pessoa e impor sua opinião e por que as mulheres reclamam tanto quando fazem é porque desejam ver mudanças que melhorem o relacionamento amoroso em questão em um relacionamento amoroso podemos experimentar mais felicidade com nosso parceiro se culpamos o parceiro talvez seja a hora de reavaliar nossa vida a base da felicidade vem de nós mesmos muitas vezes culpamos o parceiro por nossas insatisfações o que pode intensificar os problemas o que isso intensifica falar não homens não devem falar se estão com raiva ou chateados não falem ao verbalizar os níveis de estrogênio sobem e a testosterona cai esta é uma regra simples atualmente a maioria dos terapeutas diria que é um ambiente seguro para falar lembro do início do meu casamento com a Bonnie que durou 34 anos infelizmente ela nos deixou há 4 anos tentamos terapia em certo momento mas só complicou você sabe por que piorou quais suas queixas o que sente Bonnie todos ouvimos certo John o que sente com isso eu disse é melhor não falar o que sinto quando ela diz isso mas aqui é um lugar seguro para certo certo acho que ela está cheia de mentiras isso não aconteceu de jeito nenhum ela está exagerando sobre o minha esposa diz é isso que ele faz em casa e sai da sala isso é como brincadeira de criança não encoraje negatividade sobre o parceiro na terapia de casal começo vendo-os individualmente e os treino para reconhecer como prejudicam o relacionamento como crianças culpamos os outros reconheça seu eu macaco quando culpar os outros por sua infelicidade agora alguém pode me bater sim esse hematoma veio deles mas posso deixar para lá meu corpo pode se curar e não fico dizendo nossa estou machucado estou machucado estou machucado estou machucado e a forma como isso se reflete nos casamentos hoje em dia é triste ainda não confio nele já se passaram dez anos desde aquele caso simplesmente não consigo confiar sério ele ficou com você após tê-lo crucificado há tanto extremismo no tudo ou nada e exigências de perfeição nunca deixar o passado agarrando-se as coisas do passado aprender a estar no presente a meditação ajuda nisso mas não faz tudo após alcançar um alto nível de iluminação aos 28 anos algo assim foi quando toda mais atração pelo meu guru desapareceu literalmente eu faria melhor que ele o que eu buscava estava em mim foi um desapego repentino eu não entendi o que se passava só sabia que era hora de partir sendo um devoto total basicamente o absorvi ele era bom mas não eu deixei eu ser o pai na minha vida uma nova compreensão brotou em mim é mais ou menos assim o que falta hoje especialmente na comunidade negra é a ausência de pais nenhum desses caras tem pais eles precisam de modelos e mães que amem os pais como se sentir amado crescendo se sua mãe não ama um homem não você como criança bom deixa eu te perguntar algo com tantos eventos no mundo hoje como você vê a situação atual com mudanças climáticas questões políticas a pandemia e o risco de conflitos globais qual a sua visão sobre o que está ocorrendo no mundo afinal você já viu muita coisa por aí já deu algumas voltas no quarteirão tenho 70 anos tenho observado tudo isso e é a perda do eu certo agora pense no que você fala espiritualidade Alex é encontrar a si mesmo nos outros é essa unidade experiência certo eu sou diferente de você mas também tenho você em mim veja isso é basicamente o que é o sexo é quando você é esse cara e está no seu lado masculino você fica excitado você quer entrar em uma mulher com amor e ao entrar em alguém de polaridade diferente você sente êxtase alegria felicidade e prazer ao ir para outro lugar fora de você isso é um relacionamento quando interajo com minha esposa ela diz coisas que me incomodam preciso de um tempo para validar e respeitar suas diferenças ela é diferente de mim gosta de ordem eu gosto de bagunça mas sou atraído por ela porque ela arruma a bagunça mas sou bagunceiro só percebi o quanto era bagunceiro após a morte da Bonnie agora sozinho é só bagunça então sou atraído por ela por causa do senso de ordem limpeza e beleza que ela tem e que eu não encontrava em mim então sou atraído por ela ela tem uma qualidade que desejo encontrar em mim superar desafios e divergências significa encontrar o bom na perspectiva dela dentro de mim quando não temos um eu aberto não conseguimos ver o lado positivo do que os outros dizem nos polarizamos metade do país pensa de uma forma e odiando uns aos outros e considerando os estúpidos é porque as pessoas não têm a capacidade de um adulto que é capaz de sustentar opostos simultaneamente eu posso ouvir o que você tem a dizer sem me ofender eu posso ouvir o que você tem a dizer posso considerar isso posso pensar sobre isso posso encontrar uma parte de mim que se eu estivesse no seu lugar também me sentiria assim veja homens são de Marte mulheres são de Vênus estou ensinando os homens quero dizer é preciso entender nossa cultura aqui está um exemplo deixe-me dar alguns quando vai ao aeroporto verá fotos de mulheres parcialmente nuas em todas as revistas entendeu? isso é sexy e desejável é o que aparece na capa se você tem um certo tipo de corpo é considerado beleza onde rugas e idade não são consideradas beleza pra mim homens vocês envelhecem cabelos grisalhos mais confiáveis e sábios envelhecer é mais poderoso para os homens ter um corpo jovem é mais poderoso para as mulheres e depois disso é uma ladeira abaixo então o que eu tenho que fazer é estar consciente do condicionamento que nossa cultura impõe a ela de que ela não é desejável à medida que envelhece e você tem que combater isso todos os dias ah, eu dou quatro abraços por dia na minha esposa eu estou tão bonita esta noite vamos nos arrumar criar oportunidades para que eu me arrume para que ela possa usar algumas roupas bonitas que a façam se sentir mais bonita porque o corpo dela sozinho não é tão bonito quanto costumava ser de acordo com nossos padrões culturais e assim por diante é de extrema importância que as mulheres tenham uma vida sexual satisfatória para alcançarem o orgasmo sem orgasmos regulares a autoestima pode ser afetada ela pode tentar se convencer de que está bem mas a falta de sono o uso de antidepressivos e os problemas psicológicos persistem ela não está feliz e culpa a sua infelicidade se meu marido fizesse isso e aquilo então eu seria feliz não você simplesmente não está feliz a iluminação é perceber que você controla suas respostas emocionais não é possível mudar tudo do jeito que deseja agora quando seu coração se abre você descobre algo incrível a capacidade de amar que diz que você não é perfeito mas tenta uma vez em uma plateia de 7 mil pessoas se tenho um grande público autografo livros por 5 horas certo? faça uma palestra de 1 e 30 5 horas de autógrafos e fotos em um evento Bonnie estava lá um desastre para ela pois enquanto eu autografava todos iam até minha esposa perguntar como é ser casada com John Cray deve ser perfeição ele disse perfeito ela deve ter ficado agitada após 5 horas é horrível para ela ter que responder a mesma pergunta várias vezes mas aquela nossa então eu disse escutem eu falei para todo mundo não perguntem para minha esposa como é ser casada com John Cray tá bom? e não digam para ela que ela é sortuda por favor eu sou sortudo por tê-la encontrado tudo bem quero trazê-la ao palco mesmo ela não sendo acostumada adoro plateias ela é mais reservada opostos se atraem então ela concordou perguntei se subiria responderia as perguntas uma vez e não precisaria repeti-las ela riu em seguida subiu ao palco perguntei como era ser casada comigo ela respondeu eu te amo então eu disse querida acho que eles esperam mais do que isso e então se você detalhar mais eles vão sentir que tiveram sua pergunta respondida e como é ser casada comigo e ela disse ele se esforça de verdade eu disse você tem que conseguir minha esposa me ama tenho uma vida sexual ótima temos harmonia tudo que preciso é tentar você só precisa tentar agora eu acrescentaria a isso com inteligência tente mas não desista se sentir que é impossível perceba que não sabe o que está fazendo e aprenda com alguém que saiba todos precisam ter alguém mais experiente em áreas onde não são tão bons hoje não somos tão habilidosos em relacionamentos é um mundo muito infeliz e biologicamente estamos em um mundo muito infeliz observamos que os níveis de testosterona dos homens em geral estão 20% mais baixos do que estariam há 20 anos agora a importância da testosterona para os homens está no fato de que é possível medir o nível de estresse de um homem pelo equilíbrio entre sua testosterona e estrogênio não digo isso baseado em muitos estudos mas sim porque as pesquisas indicam que quando um homem está estressado seus níveis de testosterona diminuem estudos indicam que ao ficar emocional os níveis de estrogênio sobem basicamente a raiva em homens reduz a testosterona devido ao medo sabia que a raiva é medo? se mencionar isso a alguém com raiva a falta de inteligência emocional é algo que abordo já a inteligência de gênero permite mudanças rápidas é incrível inteligência emocional demanda tempo extra quando sente raiva não é só isso há desapontamento e medo sem medo o mundo é seu fica tranquilo calmo e sereno paciência é essencial ficamos irritáveis impacientes exigentes por falta de confiança em alcançar nossos objetivos para alcançar seus objetivos é essencial abandonar o desespero a carência a negatividade e a exigência a meditação nos orienta na mudança mas não nos ajuda a identificar a inteligência emocional nossa inteligência de gênero nos limita quais são nossas reações em vez de negar reações de certa forma passei nove anos em êxtase negando todas as emoções negativas eu podia fazer isso porque não estava no mundo tendo que ganhar dinheiro sou um monge certo? então é uma vida fácil se você pode aproveitar a meditação e o jejum e outras coisas eu jejuava isso é disciplina disciplina aumenta a testosterona trabalho duro e é trabalho duro no começo você falou que é difícil meditar por mais de uma hora eu entendo e agora eu posso ir por tempo ilimitado mas minhas costas começam a doer e eu começo a me curvar então eu tenho uma solução para isso eu fico na banheira por horas e horas e ironicamente eu não fico enrugado é muito legal então a água me dá um pouco mais de suporte para que eu possa ficar nesse estado incrível e alguém pergunta qual é o objetivo disso? bem o objetivo disso pelo menos para mim que é minha vocação escolhida é ajudar o mundo trazendo mais luz e amor eu sou um com a mente coletiva e ao limpar minha mente coletiva de forma prática ajuda o mundo e consigo realizar minhas palestras venho de um lugar fundamentado na consciência da fonte o que gera um bom efeito nas pessoas permitindo que vejam as coisas de maneira diferente segundo o ensinamento do Maharishi desenvolvemos inteligência criativa a inteligência criativa não se resume a repetir o que foi aprendido na infância e na mente coletiva é fundamental sair da mentalidade coletiva e retornar Einstein abordou a ideia da consciência coletiva ao transcender adquire-se uma nova perspectiva para então aplicá-la a capacidade de se desvincular é benéfica para o mundo é crucial continuar explorando para trazer mais ao trazer de volta para o mundo isso pode ser impactante algo muitas vezes subestimado sabe colocaram Jesus em uma sabe o cara sangrando e em então só porque é espiritualmente iluminado não significa que coisas boas ocorrem sempre verdade muito verdade minha piada é quando somos como lençóis brancos atraindo mosquitos ao sermos luzes brilhantes isso contribui para o crescimento da alma enfrentando situações perturbadoras e refletindo sobre nossos pensamentos e comportamentos por que esperar pelo impossível será que estamos esperando demais deixe-me encontrar meu equilíbrio onde meu coração se abre novamente uma medida prática de iluminação quando algo te incomoda quão rápido você volta à realidade está tudo bem as pessoas aprendem as lições necessárias e quanto aquela criança e quanto a tudo isso horrível essas pessoas não estão criando sua realidade só estou dizendo que o que estou dizendo é verdade é quando você está em contato com a fonte quando você é um com a fonte então você começa a criar sua vida exatamente do jeito que funciona se você não está na consciência da fonte você é como uma bola de pinball ricocheteando na história brigas de família condicionamentos bang 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 a concepção de você é o criador da sua vida implica que tudo o que ocorre foi gerado por você o que estou emitindo para atrair essas situações como lidar com elas embora não possa alterar tudo externamente posso aceitar e me adaptar a isso eu concordo agora estou tentando aceitar que homens e mulheres são diferentes e o mundo vai mal se não aprendermos a fazer homens e mulheres se amarem um homem e uma mulher são necessários para dar a luz à vida para prosperar precisamos de mais casais casados com filhos menos divórcios mais compreensão e liberdade para sermos nós mesmos são essenciais não significa abandonar o parceiro por discordâncias mas sim encontrar a si mesmo e ao outro para alcançar harmonia evitando se ofender contudo o que reflete baixa autoestima associada ao estresse me ofendo como reação ao estresse certo você não pode reagir ao estresse a menos que se for homem perca a confiança veja a confiança gera testosterona e a ação e a confiança diminui você pode ficar com raiva medo compassivo ou viciado assim homens fracos no lado masculino podem se voltar para o feminino o que é aceitável o lado feminino é fazer o que gosta o que ama o que é agradável dormir mais fazer massagem comer tomar sorvete certo faça o que gosta produza estrogênio lembro-me de quando adolescente adorava aquela música faça o que gosta faça o que gosta faça o que gosta era a cultura dos homens explorando o seu lado feminino felizmente descobri na meditação uma maneira de me reconectar com o meu lado masculino através da disciplina fui um pouco extremista não aconselho a todos mas é preciso ser autêntico e é isso que sou faz parte do meu processo de autoconhecimento pois eu tinha tanto tanto do meu lado feminino certo tenho todas essas emoções e sentimentos aprendi a ser como um Buda esquecendo problemas e alcançando paz sem se render era mais assético comendo só uma refeição por dia prática que mantenho a ciência agora apoia o jejum intermitente como benéfico para a saúde comendo em apenas oito horas durante esse tempo o mundo seguiu o caminho errado e vemos as consequências não sou negativo pois sei que as pessoas só mudam para o positivo após sofrerem indo na direção errada não é possível mudar sem dor se não mudamos apenas nos acomodamos só vou à academia sem engordar não deixo o sorvete de lado a menos que me faça engordar e se eu estiver acima do peso isso não me faz bem quero me sentir bem e magro para praticar yoga o que me traz muita satisfação além disso é importante manter minha testosterona para ser saudável estou vivenciando momentos íntimos incríveis parte essencial da vida humana se alguém não se interessa tudo bem mas não há escolha ofereço às pessoas a chance de ouvir é assim que se deve agir vamos falar sobre sexualidade permita-me abordar esse tema delicado tá bem Alex ou vá em frente certo aqui você tem uma sociedade viciada em sexo nossa sociedade é viciada em sexo mulheres buscam parecer sexy homens são viciados em sexo lembro de um programa do Bill Maher em que ele ria ao falar sobre uma celebridade traindo a esposa e admitindo ter um vício sexual vou à clínica Bill fez a piada todo homem é viciado em sexo se você pode sabe qual é o problema tendo sido celibatário entendo o poder de não deixar seus vícios te controlarem fazer sexo é fazer o que você gosta qualquer coisa que te dê prazer é estar conectado com seu lado feminino assim vemos uma cultura de homens viciados em todos os vícios pois quando um homem tem um vício ele está fazendo o que gosta mesmo que não seja produtivo você só pode chamar algo de vício se houver uma queda amo fazer amor ensinar e escrever livros não sou viciado apenas faço o que vim fazer aqui cumprindo o meu propósito mas se isso me fizesse ignorar minha esposa o tempo todo eu seria um viciado em trabalho se minha vida estivesse sendo perturbada por algum vício enfim a pesquisa saiu e mostra que quando os homens ejaculam por exemplo no sábado eles o fazem com atletas de 25 anos você faz sexo no sábado à noite e então espera-se que você se abstenha de masturbação ou de fazer sexo por 6 dias após a abstinência de 6 dias a testosterona deles aumentou 50% no sétimo dia se você fez sexo no sábado à noite e na terça à noite sua testosterona estava no nível basal na manhã de sábado para garantir que seu nível basal de testosterona aumente ao longo da vida é importante fazer sexo pelo menos uma vez por semana caso contrário sua testosterona não terá um aumento de 50% é essencial manter um ritmo de relacionamento atividade sexual e abstinência por 6 dias para que no sétimo dia sua testosterona aumente em 50% é realmente fenomenal e ao refletir percebi como minha vida sexual sempre se manteve assim minhas habilidades de comunicação são essenciais quando uma mulher não reclama a testosterona aumenta na presença dela se ela reclama ou lembra de algo do passado a testosterona diminui homens comuns acima dos 40 anos tendem a perder o interesse e agora eles se estimulam com pornografia para ter uma ereção isso é prejudicial então então John onde as pessoas podem encontrar seu novo livro além de Marte e Vênus Alex se você é casado e tem filhos provavelmente vai querer ler homens são de Marte mulheres são de Vênus mas se você é solteiro está começando um relacionamento ou enfrenta problemas este é o livro escrito 25 anos depois além de Marte e Vênus ajuda os homens a reconstruir sua testosterona sem precisar de reposição você consegue e como as mulheres podem equilibrar seus hormônios para produzir mais estrogênio e progesterona através de habilidades de comunicação uma dica simples e prática hoje foi muito teórico muitas histórias quando sua esposa falar evite dar soluções ou interrompê-la se ela se sentir ouvida os níveis de estrogênio aumentam o estresse diminui e ela passa a ver o que há de bom em você com o tempo o desejo sexual pode aumentar devido ao estrogênio portanto é essencial cuidar da comunicação principalmente ao lidar com assuntos que a incomodam tente manter uma distância emocional e evite reações impulsivas os homens precisam de um ponto de apoio para onde você vai? para me conte mais me ajude a entender melhor cada vez que você diz isso ganha pontos com ela e aumenta o estrogênio fazendo com que ela deseje você isso é algo que você deseja antes disso ela vai te amar e apreciar mais pois está dando a ela um presente único durante todo o dia ela suprime seu lado masculino o que faz com que esses sentimentos surjam de forma exagerada irracional e sem sentido embora seja possível desmontá-los com lógica ela não necessita disso essa é a sua tarefa se está chateado pare de falar ouça mais se ainda incomoda e perde o controle seu estrogênio pode estar alto diga vamos deixar para depois afaste-se processe e pense faça algo desafiador para aumentar a testosterona resolvendo problemas sem consequências negativas evitando apenas assistir pornografia isso impulsionará a testosterona mas ela cairá novamente pessoas que veem pornografia tem queda nos níveis de testosterona a indústria pornográfica de bilhões de dólares nega esse efeito na testosterona bobagem a única pesquisa que respalda meu argumento além de eu ter 70 anos e manter minha testosterona 50% mais alta constantemente você não pode dizer isso é ciência estou compartilhando minha experiência por não me masturbar não ejaculo e aprendi que como homem é possível ter muito sexo com alguém que ama sem precisar ejacular permitindo assim ter relações diárias quantos amigos meus de 70 anos fazem sexo diariamente tenho mais tempo para isso mas me diz como a mulher se sente quando você não ejacula ela leva para o lado pessoal importa para ela é um grande assunto ah não nós dois somos multi orgásmicos juntos vai além da ejaculação as mulheres adoram porque aumenta o estrogênio no homem certo? é quando basicamente o corpo dele não consegue lidar com tanto o corpo dela não consegue lidar com tanto prazer e agora a sua energia não vai para ela então a tensão se acumula e a ejaculação é a liberação dessa tensão porque seu nível de estrogênio dispara então há essa sensação que ela tem quando isso acontece que é realmente boa para ela e é o seu orgasmo mas quando você pode ter muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos orgasmos com ela ela está em um outro nível de felicidade e ela não perde o desejo por sexo as mulheres perdem o interesse em sexo quando o homem perde o desejo por elas após a ejaculação é comum sentir a necessidade de se afastar devido ao aumento do estrogênio é o momento de se desconectar e se afastar afastar-se é algo se desprendendo voltando a ser você mesmo isso é a produção de testosterona seus níveis vão subir e o estrogênio cairá ao se afastar na cama após o sexo você se vira o que acabou de acontecer é uma mudança hormonal que ocorreu se não houver um grande aumento de estrogênio em relação a testosterona você termina o sexo com uma ereção é maior do que na adolescência devido a menor liberação de testosterona ainda possui testosterona e estrogênio apenas isso tá bom precisamos ir já exato exato essa vida não deve ser dominada pelo vício em ejaculação o mais primitivo dos vícios masculinos o uso de pornografia é desastroso criando uma necessidade obsessiva é crucial abster-se até encontrar o amor fazer sexo com alguém amado libera outro hormônio mesmo após a ejaculação chama-se prolactina e a prolactina inibe o vício lascivo pelo sexo e se torna um êxtase de amor por assim dizer então isso é todo um treinamento avançado como uma meditação avançada existe sexo avançado um mundo de oportunidades que abre muitos livros sobre orgasmos e ejaculação mulheres e homens adoram mas requer treinamento e exercícios físicos agora focaremos em lições práticas para homens se estiver com raiva peça desculpas desculpe estou ficando irritado preciso pensar sobre isso e vou voltar mais amoroso e quando você voltar não volte a falar sobre a mesma coisa e é isso que eu digo eu digo brincando junte-se ao culto de John Gray por três meses e sempre que um homem começar a ficar com raiva ou uma mulher começar a ficar com raiva qualquer tensão que surgir durante a conversa diga não vamos falar sobre isso agora vamos fazer algo leve que é falar sobre o que somos gratos o que nos faz felizes e ignorar a negatividade por três meses e você mudará a neuroquímica e os padrões no seu cérebro estudos indicam que ao experimentar algo novo como aprender a tocar um instrumento você estimula o cérebro a química cerebral e o tecido conjuntivo promovendo seu desenvolvimento imediato por exemplo ao aprender três acordes de piano e praticá-los por seis horas você estimula o crescimento de uma parte crucial do cérebro agora digamos que eu já saiba tocar piano e você me ensine alguns acordes novos nada acontece é novo e diferente se usar sua força de vontade que nos separa dos animais diga sabe de uma coisa discutir nunca funcionou então vamos nos juntar ao culto por três meses reprogramar nosso cérebro e voltar com maior habilidade para não escalar a escalada é ruim nos relacionamentos mas ótima no quarto é da nossa natureza mas vamos escalar para o positivo em vez de escalar para o negativo e se você não conseguir mudar direto para a gratidão pode dizer se já estiver chateado não dá para voltar a positividade assim parece que estamos fingindo e se parecer que estamos fingindo então não vamos falar sobre isso agora preciso de um tempo para voltar ao meu verdadeiro eu preciso de um tempo sozinho mulheres busquem alguém para conversar é importante falar mulheres precisam expressar suas emoções conversar e ser ouvida ajuda a reduzir o estresse e produzir estrogênio homens esqueçam por um momento e quando estiver se sentindo muito bem lembre daquela conversa pensem como agiu de forma estúpida estragou tudo se arrependeu pediu desculpas e então eu tenho tantos livros para ler vou tentar parar mas assim que você disse que esse é o pedido de desculpas definitivo cara você não sabe como fazer isso veja você diz ah desculpe eu não deveria ter dito isso e ela responde sim tudo bem e você sente como se alguém estivesse te julgando em vez disso percebi que disse isso e aquilo fui tão insensível desculpa que cara perde a masculinidade por admitir insensibilidade ser insensível é que produz masculinidade outra é fui insensível eu disse aquilo ou comecei a elevar a voz só quero pedir desculpas porque fui muito insensível tá e daí sua energia diminui ao se desculpar por algo que não foi tão relevante tudo bem pedir desculpas por algo grande mas por coisas pequenas você sempre pode dizer fui insensível sim fui um valentão consigo ver que fui um valentão ou você poderia dizer percebi que fui cruel ao falar com você e elevar a voz posso ser mais gentil agora quero ser mais gentil agora tudo se resume a reconhecer sua responsabilidade com o que chamo de nádias palavras negativas que definem quem você é em vez de dizer que você é inadequado enfim há muitas ferramentas está no meu livro Marte e Vênus no encontro com muitas dicas valiosas para casais até os casados quero dizer John ouça você ajudou muitas pessoas ao redor do mundo nos últimos 30 40 anos muito obrigado por todo o trabalho que você fez onde as pessoas podem saber mais sobre seu trabalho ok obrigado Alex o que eles podem fazer este livro é incrível além de estar em fita você pode ouvi-lo no carro seja Marte ou Vênus duas palavras marsvenus.com é meu site com pré-aulas e pré-blogs você revisa precisamos de repetição repetição e mais repetição tenho um bilhetinho fio na geladeira não resolva o problema outra que eu tenho é não fale simplesmente não fale claro que as mulheres querem dizer ok o que está acontecendo por dentro e então assim que você fala por que diria isso como pode dizer isso a discussão começa então assim que houver alguma tensão entre em certo não vamos falar sobre isso agora vamos focar no positivo e apreciar essa é outra algo que eu aprecio em você algo pelo qual sou grato algo de que me orgulho apenas mude o foco reeduque seu cérebro para não ir sempre para o negativo e é aí que as coisas pioram volte para o positivo obrigado pelo convite Alex é um prazer conversar contigo muito obrigado por todo o bom trabalho ao longo dos anos meu amigo eu realmente aprecio isso obrigado por estar no programa sucesso contínuo e continue ajudando o senhor obrigado obrigado por assistir clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever e não se esqueça